O que é um crash ou colapso de mercado? Um crash de mercado não tem uma definição específica, embora o termo normalmente signifique um colapso repentino e rápido, uma queda abrupta em um amplo índice de ações ou índices relacionados. Quando falamos em crash de mercado, normalmente nos referimos a uma queda dramática e inesperada nos preços das ações. Esta crise de mercado é frequentemente desencadeada por certos eventos econômicos, eventos catastróficos notáveis e, às vezes, fatores especulativos. Muitos crashes de mercado têm sido resultado de quedas drásticas de um dia, e essas quedas de mercado podem durar um dia ou períodos prolongados, fazendo com que os investidores incorram em perdas significativas. A Grande Depressão de 1929, a Segunda-feira Negra de 1987 e o Covid-19 de 2020 são alguns exemplos de grandes quedas de mercado na história. Os crashes de mercado não têm uma porcentagem específica de declínio para defini-los, embora investidores especializados sejam capazes de identificá-los quando os veem. Os crashes de mercado tendem a ter um forte impacto sobre a economia e o comportamento dos investidores. Em sua maioria, o mercado acionário é vital para o desempenho econômico de um país. Durante um colapso de mercado, um crash, alguns investidores são levados a entrar em pânico para vender suas participações, a fim de evitar mais perdas. Legenda Adriana Zanotto